Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo e vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de um veículo que estava completamente desorientado da RJ116, na altura do bairro Ipu, em que ele vai invadindo a contramão, ou seja, o outro lado da pista, colocando em risco a vida dele, como também de terceiro. Aí temos essas imagens, impressionantes, são imagens que foram realizadas no dia 30 de novembro, por volta das 7 horas e 30 minutos. Um irresponsável, um canalha, não sabemos se ele estava embriagado, só pode, ou drogado. A verdade é que se vem uma pessoa de bem, dirigindo, com segurança, com responsabilidade, acaba podendo perder a vida em razão da colisão desse irresponsável. Vamos acompanhar essas imagens impressionantes. Nossa! Vai bater. Tá indo a contra. Gente, o homem tá bêbado. Gente, pelo amor de Deus, gente. Vai na contra-mão. Que que é? Vamos a bater, pelo amor de Deus. Ele tá dormindo, caraca? Ele tá me enganando. Não, vem. Ai, não. Vamos a bater, pelo amor de Deus. Eu tá dormindo, caraca? Eu não me enganando. Eu não me engano. Eu não me enganço. Eu não me engano. Tá doidão. E a gente pede, seja a Secretaria de Mobilidade Urbana, como também a Polícia Militar, que façam uma investigação em relação à origem, à propriedade desse veículo, a fim de responsabilizar esse canalha antes que ele tire a vida de alguém. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.